Salve rapaziada, tudo bem? Tedeira aqui, seguinte, também no dia 2, 3, né? Dia 3 aí do Zero Mage Blood, tá? Vou mostrar pra vocês que, felizmente, liberei todos os stats de favorito. No finalzinho, assim, nos 44 do segundo tempo, ontem eu consegui comprar um carry de Uber Elder por 60 caos. Eu comprei no trade 820, tá? Coloquei lá, want to buy my Mavestone, your Uber Elder 60C. Aí o cara me chamou rapidinho, tá? Consegui completar os 115, 115 também. Ah, ia esquecendo. Se inscreve e deixa o like no canal. Então, como que eu já liberei todos os favoritos, hoje eu vou estar começando a fazer o primeiro farm, tá? E tive sorte, tá? Eu paguei o carry de The Feated, tá? Eu paguei uma Exalted no carry de The Feated, tá? Vou mostrar pra vocês aqui, certo? Eu paguei o carry de The Feated. E eu tinha dropado fazendo um... Ah, tá. Eu paguei o Sirius também, comprei, paguei o Sirius pra fazer. Tive sorte, dropou uma Wakenner Orb, tá? E queria agradecer, mano, o Yuri que me ajudou, que é o boneco sexual aí. O mapa do Hunter, eu dropei uma Hunter Exalted. Então já se pagou o carry e o mapa, né? Eu tinha um mapinho aqui só. Tudo coisa. Aí quando eu fui fazer o Sirius, comprei o Sirius, ele fez, foi dropar a Wakenner Orb. Muito bom, velho. Vou mostrar algumas prints pra vocês, que onde foi... Agradecer, ó, quem matou o Sirius foi o boneco sexual. E também quem ajudou foi o Garotos Mortos, o Lindalvão, né? Aí, ó, esse aqui, ó, é o drop do Sirius, tá vendo? Eu fiz o Sirius primeiro e dropou. Aí eu tinha um mapinha, tá vendo? Mano, eu tinha um mapa, um mapinha. E olha só o que que dropou. Deixa eu ver se eu... Ó, olha o que que dropou. Ó, o coisa que tava fazendo o service pra mim, tá, ó. O Garoto dos Mortos. Que é o Strong Black. Muito obrigado, velho, me ajudou muito. Dropou a cartinha do Cortex. Uma Hunter Exalted. Hihi, bom demais, velho. Deixa eu ver se tem mais algum. Não, acho que é só essas três mesmo. Então, a partir de agora, rapaziada, como que eu vou começar a fazer os farms, eu vou deixar até pra vocês aqui agora alguns highlights, tropei algumas exaltas de ir no chão quando eu tava fazendo os complete do mapa. Alguns eu fiz os clipes na live, né? Mas a partir de agora, eu vou deixar os vídeos assim, eu vou fazer uma introduçãozinha, depois eu vou só mostrar os look drop pra vocês verem de onde que tá vindo dinheiro, os trades que eu tô fazendo, tá? Já comecei a vender... Já comecei a vender TFT. Algumas coisinhas no TFT. Mas 90% foi realmente as coisas que eu tô fazendo. Tipo, trocar... Trocar essência. Essência. Comprei a abinha de essência. Comprei também, ó. Tem uns 165 Kangush. Acho que eu paguei 40 caos. Eu acho, 80... Sei lá. Cara, eu paguei muito barato. Eu paguei muito barato. Tipo assim, cada quatro dessas aqui, ó. Cada três ou quatro, eu paguei tipo um caos. Então, foi muito barato que eu comprei. No momento, estou com 5 Exalted, 960 Caos, né? Tenho vendendo aqui essa cluster de duas Exalted. Tem isso aqui que é 93C, no caso, tá agora. Vou colocar 92 pra me vender já. Ó, o Ifner Orb tá 1.4. Eu vou até colocar aqui o preço. Então, 1.4 Exalted. Eu acho que tem algumas essências que eu posso vender aqui também. Eu vou até atualizar aqui, ó. Tenho 10 essências dessas que eu posso vender já. E como que eu falei pra vocês, né? Tipo, eu estou fazendo o farm, então, ó lá. Deve estar o quê? Três caos. Cada, entendeu? Só pra me enganar um dinheirinho mesmo. Tem essas chavronas aqui que, tipo, não saiu. Tá? Mas, do resto, já está tudo saindo. Eu dropei uns negocinhos. Já comecei fazendo a Harvest também, ó. Trocar gema... Gema... Aquele craft que você troca a gema level 20 ou 21. Tá vendo? Você pega uma gema dessa aqui. Já pega uma gema dessa aqui. E transforma em Fester, né? Aí a gente vende o Fester. A gente paga um caos numa gema e transforma em 20. Então, tipo assim... Mano, muito bom, né? Tá bom? E do resto, eu acho que é isso tudo mesmo. Eu comprei também ontem uns catalisks. Eu não lembro se dá pra fazer no hideout ou não. Mas eu vou... É, só no mapa mesmo. Mas catalisks eu comprei. E agora eu preciso comprar uns óleos pra fazer a troca, né? Mas... É... Eu também não tenho a aba do catalisks. Eu vou deixar... Nossa, eu já dropou bastante coisa. Comecei a dropar bastante mapa. Como vocês sabem, eu não tenho a aba de mapa. Então, eu vou estar colocando na guilda, né? Todos esses mapas. Só vou tirar os que eu vou vender. Que é tipo esses assim. Do resto, eu vou ter que colocar tudo na guilde. Porque eu não tenho o que fazer, né? Porque eu não tenho a aba ainda. E é isso, gente. Eu vou deixar só agora os clipzinhos. Eu dropei algumas Exalted aí. Fiz alguns trades. Que eu vou estar mostrando pra vocês. Acho que é dois drops de Exalted. E um trade de um Exalted. E a partir de agora... Todos os trades. As interações que eu fizer com o player. Que for, vamos dizer assim, acima de um Exalted. Porque assim, imagina. Se eu estiver colocando todas, aí vai ser muito complicado. Mas todas as vendinhas, vamos dizer assim, de cluster que eu for fazer. Como que o maior interesse do pessoal é ver mais Harvest. Toda interação que eu tiver com a Harvest. Que eu tiver sorte. Eu vou gravar. Gravar não. Vou flipar. Aí eu coloco no vídeo pra vocês, tá? Eu espero que vocês gostem, né? Então eu vou estar editando agora aqui, colocando o clipzinho da... Acho que é três clipzinhos que eu tenho, se eu não me engano. Tá até aqui, ó. É, mas eu posso... Não preciso pra mim, não precisa editar depois, ó. Tenho três clipzinhos. Deixa eu só baixar o som aqui. Ó. Ó. Pra vocês não ouvirem direito, ó. Ó, tem esse clipe aqui, ó. E aí eu vendendo a primeira cluster. É... É uma cluster... Deixa eu ver se eu consigo pausar. Ah, eu não sei como é que pausar aqui. Ó. É uma cluster de... De Pressure Points com Basic of Pain. Custo mais Exalted, tá? Essa aqui foi a primeira vendinha que eu tive, assim. Fiquei felizão. Aí teve... Eu tava fazendo aquele mapa... Dead and Texas. Dropou uma outra Exalted. Tá? Dropou uma outra Exalted. Fazendo Dead and Texas. E fazendo outro mapinha único lá. Aquele... É... O Core Trial. Dropou. Outra Exalted também. Tá beleza? Lembrando que o VOD desse vídeo... É... É da live de ontem. Vou tá deixando linkado pra vocês, ó. Ah, dropou Exalted lá. Tá vendo? Então é isso, ó. Deixa eu... Deixa eu vender o Facer's Lens aqui já. Aqui é o bagulinho que eu falei pra vocês lá. É, você transforma em um caos e... Tipo, mano... Eu tô vendendo por 20 porque eu quero ganhar dinheiro, né? Aí o que eu vou fazer hoje? Ah, tá. É bom pra mim explicar. Tá curto o vídeo ainda. Tá. O que eu vou fazer hoje, rapaziada? Eu vou... Vou comprar Scarab. Pra mim começar a fazer o meu primeiro farm. Meu primeiro farm vai ser o farm de Dunes. Tá? Eu vou no TFT anunciar que eu tô comprando o mapa T10. Vou tentar lotar uma aba de T10. De T10. Deixa eu pegar uma abinha... Minha qualquer aqui. E lotar ela de T10. Eu não sei se onde que coloco vai ser. Mas eu vou ter que... Vou arrumar uma. Eu vou arrumar uma aba aqui. Tirar umas tranqueiras. E eu vou encher ela de T10. E eu vou fazer o... Lembra o primeiro farm que eu fiz na Liga? 35 exalta de lá? Então, eu vou fazer Dunes T10. Tá bom? E é isso aí. Vai ser muito bom. Tenho certeza que... O Dunes é absurdo, né? Eu vou começar fazendo a Dunes T10. Depois eu vou fazer uma mudancinha. Mas eu explico pra vocês no próximo vídeo. Beijo pra vocês. Até o próximo vídeo aí. Dia 3. Então, dia 3 concluído. Estamos com... Já com... Sei lá. Algumas exalted. E... Sei lá. A gente deve ter já umas 10 exalted. Mais aqui umas... 4, 5 exalted vendendo. Beleza? Beijão pra vocês. Até o próximo vídeo aí. Tchau, 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 tchau. E deixa o like, pelo amor de Deus. É... Entendeu? Pelo amor de Deus. Tchau, tchau, tchau. E aí... Tchau, tchau, tchau.